Este sorriso, marcado pelos anos Dá testemunho de que o tempo passou Olhar sereno e paz nos desenganos Sabedoria que a vida ensinou É tão fácil te amar Te seguir, te admirar É difícil não te ver Impossível te esquecer Os pensamentos me levam ao passado Doces lembranças eu tenho de lá As emoções vividas ao teu lado Maior riqueza que se pode guardar Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver O teu jeito de andar De servir e de amar Eu te amo, vazão Seu carinho e seu cheiro nunca esquecerei Eu te amo, vazão Abrigo verdadeiro em ti encontrei Eu te amo, vazão Meu desejo é Contigo sempre estar Eu te amo, vazão Vou pedir pra Jesus Não deixar o tempo passar Sopra em teus braços Eu me aconchega Os pensamentos me levam ao passado Doces lembranças eu tenho de lá As emoções vividas ao teu lado As emoções vividas ao teu lado Eu te amo, vazão Eu te amo, vazão Seu carinho e seu cheiro nunca esquecerei Eu te amo, vovô Abrigo verdadeiro Eu te amo, vovô Eu te amo, vovô Eu te amo, vovô Meu desejo é Contigo sempre estar Eu te amo, vovô Vou pedir pra Jesus Não deixar o tempo passar Sopra em teus braços Eu me aconchegar Eu te amo, vovô Eu te amo, vovô Eu te amo, vovô Eu te amo, vovô Eu te amo, vovô